E aí, tudo bem com você? Começando mais um encontro na cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Sempre a ideia é trazer receitas fáceis para você fazer na sua casa com toda tranquilidade. Já abertou o programa, eu quero agradecer os nossos parceiros. Laticínios GG, Eletrotécnica São Benedito, Quitanda Sabores da Terra, Diamante Presentes, Casa de Carnes Cortês. Pizza de tapioca, muito fácil, muito rápido e é muito gostosa. É claro que você vai fazer o ingrediente que você goste. Eu, como sou vegetariano, vou fazer uma pizza marguerita. Uma pizza de tapioca marguerita. Vamos então aos ingredientes. Dois ovos, uma xícara de tapioca, duas colheres de sopa de farinha de aveia, duas colheres de sopa de parmesão ralado, uma colher de café de sal rasa, orégano a gosto, uma colher de sopa de fermento em pó, extrato de tomate, dois tomates, azeitonas, cebola, manjericão e mussarela fatiada. Batendo aqui os ovos, dois ovos, eu vou acrescentar agora a xícara de tapioca e continuar batendo. Acrescentar também a aveia, flocos finos, né, que ela vai deixar uma massa super especial. E você pode curtir, pode compartilhar, passar para os amigos, sugerir uma receita, né, para os próximos programas. É um encontro marcado e você acompanhando essa receita de pizza de tapioca. Misturei a aveia, agora, dois, duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, tá, é muito simples, viu? A massa é muito simples e vai ficar muito gostosa. Eu já fiz essa pizza uma vez, tá, e ficou realmente muito boa. Eu vou acrescentar também o sal aqui, a massa, né, uma pitada, uma pitada é bom, né, uma colher rasa de café, uma colherzinha de café, de sal, tá. Vou bater mais um pouco. Pega, eu uso uma quantidade legalzinha de orégano, uma colherzinha de café, né, e misturar também, incorporar orégano à massa, bater bem aqui, né. Uma pizza para você fazer na sua noite, no seu final de tarde, enfim, nessa época de isolamento social, a gente está meio perdido com relação ao horário e tudo mais, né. Bom, agora, por último, eu coloco o fermento em pó, misturo suave, mas rapidamente, para que a gente leve até a assadeira, tá. Vamos colocar aqui. E eu vou levar, colocar a assadeira. Levamos ao forno, por 15 minutos, 200 graus, tá. E daqui a pouco a gente volta para virar essa massa. Bom, viramos a massa, tá. E agora, a gente vai colocar o extrato de tomate, vai ficar a nossa pizza de tapioca. Lembrando, mais uma vez, que você coloca o ingrediente que você quiser. Então, no caso aqui, vou colocar, está fazendo uma marguerita, colocar o queijo mussarela fatiado. Colocamos também as rotelas de tomate. Tomate é tudo igual, né, gente? Eu gosto de tomate, hein. Vamos colocar as rotelas de tomate. Vamos colocar a cebola. Se você não gosta de cebola, coloque menos. Ou não coloque. E eu também gosto de cebola. Espalhando aqui. Ninguém aqui é profissional. Estamos fazendo a nossa pizza de tapioca. No programa Encontro Marcado. Anéis de cebola. Azeitonas. Estou usando aqui a azeitona preta, sem caroço. Você pode usar a azeitona verde. Gosto de cada um, né? Está legalzinha? Olha que legal. E agora, a gente vai levar ao forno para derreter esse queijo. E vai ficar pronta a nossa pizza de tapioca. Está aqui a nossa pizza. Olha só, saindo. Nossa pizza. Eu chamei de marguerita, né? A pizza mais tradicional da Itália. Tem o manjericão, tem o tomate, tem o queijo, a mussarela, né? Mas você pode colocar o ingrediente que você quiser. Uma pizza de tapioca, rapidinho. E você pode fazer na sua casa, pode fazer para a família, que vale a pena, tá? Eu vou provar a nossa pizza de tapioca. Agradecendo mais uma vez que você dê uma curtida, que você se inscreva no canal no YouTube, que você comente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim. É importante isso. Não é que ficou bom? Até a semana que vem. Tchau, gente. Oferecimento Laticínios GG Eletrotécnica São Benedito Quitanda Sabores da Terra Diamante Presentes Casa de Carnes Cortês Eletrotécnica São Benedito